E aí galera, professor André, estamos de volta para a questão número 4 da nossa saga questões mais pancadaria da UFR, pegando 2015 pra cá, tá? Então vamos resolver essa questãozinha, lembrando que estão abertas as matrículas para isolada extensivo 2021, pra quem quiser, fale comigo, vá lá no YouTube, no YouTube você já tá, né? Mas vá lá no Instagram, vá pelo Facebook, me contate de alguma maneira que eu te falo como funciona, fechou? Então vamos lá, essa questão, questão de elétrica, meu, pancadaria demais, essa questão eu considero dos últimos 10 anos uma das questões mais difíceis que tem, porque tem uma pegada conceitual que é demais, que é essa questão aqui, questão de 2016, e ela fala o seguinte, questão de eletrostática, tá? Verificou-se que numa dada região, o potencial elétrico, vê potencial, potencial, lembre-se, segue o comportamento descrito pelo gráfico acima. Considere a carga elétrica do elétron 1,6 vezes 10⁻¹⁹, beleza. Baseado neste gráfico, considere as seguintes afirmativas, 1, a força elétrica que age sobre uma carga, Q, 4 microcoulombs, colocada na posição R igual a 8 centímetros, vale quanto? Povó, isso aqui é o seguinte, a parte potencial você tem que lembrar de alguns detalhes, potencial é volts, primeira coisa, potencial é volts e volts é joules por coulomb, se você lembrar dessa unidade eu vou ficar muito feliz, porque isso aqui pode cair tanto na eletricidade quanto na parte de análise dimensional, então volts é joules por coulomb, inclusive entender essa unidade te ajuda a entender circuitos, porque volts é quantidade de energia em função da quantidade de carga, quando a energia é por coulomb, é joules por coulomb. Beleza, primeira coisa é isso aí. Segunda coisa, eu posso calcular potencial de algumas maneiras diferentes, vou colocar as equações aqui, K vezes Q sobre D, essa é uma maneira, lembre-se que potencial, já que é joules, é energia, não é uma grandeza vetorial, ela é escalar, pode ter sinal, então esse Q não tem módulo, tá, o Qzinho ali é sem módulo mesmo e o D não é elevado ao quadrado. Beleza, eu posso calcular também uma diferença de potencial, U no caso, e quando é um céu, um campo elétrico uniforme, ó, é de U, lembre-se dessa equação que é mega poderosa também, é de U, vá munido dessa equação pra tua prova, tá, é de U. E é o campo elétrico D, uma distância e o U, uma diferença de potencial, beleza? Só que aí, pensando nessa equação é de U e juntando com essa aqui que também é mega poderosa, o FEC, a gente consegue ver que essa número 1, cara, ela é, ela é estranha, ela é enganosa, ela é uma pegadinha, porque, ó, pelo gráfico, o potencial aqui, ó, ele aumenta, beleza? Aqui o potencial permanece constante, ei, o potencial permanece constante e aqui ele diminui, beleza? Daí ele pergunta, a força elétrica que age sobre uma carga, se eu colocar essa carga naquele potencial constante ali vale tanto. Povô, pense comigo, se o potencial é constante, não tem diferença de potencial naquele ponto ali, certo? Potência é constante, não tem diferença de potencial. Se não tem diferença de potencial, não tem campo elétrico, campo elétrico vale zero. E se o campo elétrico vale zero, a força elétrica vale zero. Então essa número 1 aqui, ela tá falsa, porque se você coloca uma, uma carga numa região que o potencial é constante, não tem campo ali. Professor, como que eu vou lembrar disso, prof? Então, tem um detalhezinho que é aquele caso da blindagem eletrostática, é o seguinte, se eu tenho uma esfera metálica, por exemplo, ela pode estar eletrizada ou não, vamos colocar ela eletrizada, beleza? Uma esfera metálica eletrizada. Você sabe que se você tiver lá dentro dessa esfera metálica eletrizada, com um pelado, molhado e você toca na parte interna da esfera, meu, você não vai levar choque. O que que é isso, professor Gaiola de Fardem? Não vai levar choque por quê? Porque o potencial dentro da esfera é constante, não tem diferença de potencial. E se não tem diferença de potencial dentro dessa esfera, isso quer dizer que não tem corrente elétrica passando por você. Só pode ter corrente quando houver uma diferença de potencial. Beleza? Fechou? Legal. Só que você sabe outra coisa também. Você sabe que dentro dessa esfera o teu celular não pega. Por quê, professor? Porque lá dentro o campo elétrico vale zero. Ah, professor. Por isso que no elevador, tudo fechadinho, bonitinho, o celular não pega. Ele fica fora de sinal. Porque lá dentro o campo elétrico vale zero. Sacou? Então cuidado. Quando o potencial é constante, o campo elétrico é zero. Isso é um conceito muito refinado, por isso que essa questão é uma questão pancadaria demais. Então essa 1, ela está errada, porque o campo elétrico vale zero. E se o campo vale zero, a força vale zero. Sucesso? Beleza? Show. Daí vem a 2. O campo elétrico para R igual a 2,5. Ah, que beleza. Para R igual a 2,5 possui módulo E igual a 0,1 N por couro. Professor, vamos resolver? Vamos. Resolvendo a 2 aqui, eu vou usar o E de... Vou usar essa equação aqui. Pode, professor? Pode. Sem problema. O gráfico é de potencial. Lembrando que está em milivolts. Então tem que sempre tomar cuidado com isso aqui. Isso aqui está em centímetros, não está no SI. Beleza. Ele quer saber o campo, né? Isso. A distância aqui vai do zero até 2,5. 2,5 aqui também, né? Vai do zero até o 2,5. Então fica 2,5 vezes 10 a menos 2. Por que a menos 2, professor? Porque está em centímetro, tem que transformar para metro. Então essa distância que eu peguei é do zero até 2,5. 2,5. E a diferença de potencial também é 2,5, né? Só que é 2,5 vezes 10 a menos 3, porque é milivolts. Daí fica E igual a 2,5 vezes 10 a menos 3 sobre 2,5 vezes 10 a menos 2. E isso aqui dá quanto? Dá 1. 2,5, 2,5 dá 1. 10 a menos 3 com 10 a menos 2. 10 a menos 3, menos menos 2, mais 2, que dá 10 a menos 1. 10 a menos 1, que é 0,1 newtons por coulomb. Beleza? Então essa 2, ela está corretíssima. Ela está correta porque deu 0,1. Show? Então só usei a equação, nada demais, super tranquilo. A 3, entre 10 e 20 centímetros, entre 10 e 20 centímetros, o campo elétrico é uniforme. O campo elétrico é uniforme. Professor, como que eu posso saber disso aí? O campo elétrico é uniforme porque é uma reta. Se é uma reta, é uma função do primeiro grau. Você pode olhar para isso aqui também, ó. Ah, professor, o potencial, a diferença de potencial, ele está certinho ali, né? É uma retinha, tudo certinho, bonitinho. Isso quer dizer que o campo elétrico é uma função linear. Isso quer dizer que o campo elétrico é uniforme. Lembre-se sempre de uma frasezinha que é o seguinte, anota ela aí em algum lugar, por favor. Lembre-se sempre dessa frasezinha que fala o seguinte, olha só. O potencial sempre diminui no sentido da seta. O potencial sempre diminui no sentido da seta. E como o potencial está diminuindo em uma função linear, quer dizer que a seta, ela é constante, a seta é de um campo elétrico uniforme. Beleza? Então essa 3, ela está correta por causa disso. Fechou? Legal. E a 4, ao se transferir um elétron de 10 para 20, a energia potência elétrica. Povô, energia potência elétrica. Lembre-se dessa unidade aqui, ó. Volts, que é potencial, ou diferença de potencial, tanto faz, é joules por coulomb. E joules é energia, né? Isso quer dizer que energia, ó, vou passar esse cara multiplicando. Energia é o potencial, que é V, a gente considera como sendo essa letra V, vezes a carga. Potencial vezes a carga dá a energia elétrica, a potencial elétrica ali daquele sistema. Beleza? Então, tá aí. Agora é só jogar o valor. Então, ó, a energia, lembrando, esse E aqui, energia, vou colocar energia potencial elétrica, ó, potencial elétrica, para não confundir com o campo elétrico. É a mesma letra, mas são duas coisas diferentes. O potencial, primeiro, ele quer de 10 para 20, né? Isso, professor. Então, de 10 centímetros, eu coloco lá 10 vezes 10 a menos 2. Melhor, potencial, potencial, professor. Deixa eu apagar aqui. Potencial não é 10. Quando? Então, eu coloco aqui, ó. O potencial, quando for 10, deixa eu colocar na canetinha aqui, peraí, peraí, que saiu da canetinha. É a caneta. Aqui. Quando a distância é 10, o potencial vale 5, né? Então, eu coloco lá 5 vezes 10 elevado a menos 3, porque é milivolts, tá? 5 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a carga, que ele falou que vale, qual? Um elétron, né? É menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Fechou? Menos 1,6. Então, eu fiz lá a conta da menos 8, ó, a energia potencial elétrica. Vou fazer aqui, ó. Fica menos 8 vezes 10 elevado a menos 22 joules. Menos 8. Beleza. E no 20 centímetros, o potencial é zero. Se no 20 centímetros o potencial é zero, ó, tá aqui, ó. Quer dizer que a energia potencial é zero, sacou? Então, ó, ele tinha menos 8 vezes 10 a menos 22 e agora tem zero. Isso quer dizer o quê? Que ele ganhou uma energia de 8 vezes 10. Então, a energia potencial elétrica, ela aumenta 8 vezes 10 elevado a menos 22. Então, tá certo essa 4 aí? Resposta. Tá certo a 2, a 3 e a 4 letra D. Beleza? Fechou? Então, eu tinha energia de menos 8, agora tenho zero. Então, eu ganhei, né? Eu tinha negativo menos 8, agora tenho zero, eu ganhei 8 vezes 10. Aumentou 8 vezes 10 a menos 22. Beleza? Então, essa questão dificílima por causa desse iniciozinho, esse raciocínio de que se o potencial é constante, o campo elétrico, ele vale zero naquela região lá. Beleza? Fechou? É isso, povo. Valeu. Muito obrigado por ter acompanhado mais uma questão pancadaria. Até a próxima. Tchau!